Então, eu postei um vídeo aí recentemente, falando que nós entramos na quarta revolução industrial, está todo mundo no olho do furacão, tá certo? E que as notícias futuras não eram boas em função desses aplicativos que apareceram nas nossas vidas. Então, para confirmar o que eu falei lá, você veja bem, eu posto um vídeo, daí a pouco vem um fato novo, um fato novo, a notícia nova de hoje, que aconteceu semana passada, está aí, o motorista do Uber se suicidou lá em Nova York. Haviam suicidado seis taxistas na cidade de Nova York e agora enterou a sétima vítima desta feita um motorista da Uber. Então, o rapaz, veja bem, Fausto Luna, tá? Um moço lá da República Dominicana, estava completamente endividado, tá certo? E pulou na frente do trem lá na rua 175. Então, você veja bem, o desespero, né? Ganhando menos do que deveria, né? Ganhando pouco, se endividou todo, ficou nervoso lá com a dívida e acabou, acabou dando fim à própria vida. Então, essas são as notícias, essas são as notícias que eu falei lá que não eram notícias boas, uma das, né? Uma das. E que é essa tragédia aí. Aqui no Brasil, semana passada mesmo, morreu os bandidos lá, mataram o motorista da Uber lá em Goiânia, né? Eu até compartilhei isso aqui nos meus grupos de WhatsApp. Outro dia eu fui na oficina aqui de lanternagem aqui em Belo Horizonte, tinha dois carros da Uber lá, tudo furado de bala, né? Então, é isso aí. O aplicativo fica funcionando, tem a caixa preta que ninguém mexe, né? É um sistema ilegal funcionando dentro do sistema normal. O sistema normal, corrompido, não consegue deter e não consegue fazer nada. Os motoristas estão abandonados à própria sorte, tenho dito isso aí em vários vídeos, em vários vídeos meus. Então, é essa desgraça desses aplicativos, malditos, tá certo? Que abandona aí pais de família, trabalhadores abandonados à própria sorte. Então, você veja bem que tragédia. Vou relacionar aqui, que eu já fiz dois vídeos aí, que era o primeiro suicídio do taxista lá em Nova York, que foi o, vou falar o nome, lembrar o nome dele, o Douglas Schiffer, de 61 anos. Ele pegou uma espingarda, parou o carro na porta da prefeitura lá em Nova York e deu um tirambaço na cabeça. Tem esse vídeo aí, que é o primeiro suicídio. Uber provoca o primeiro suicídio, tem esse vídeo aí. O segundo caso, esse caso do Douglas foi em fevereiro, tá? E tudo isso agora, esse ano de 2018, foi em fevereiro. Em março, foi o senhor Nicanor Oxissor, de 65 anos, enforcou na garagem da casa dele, lá no Queens. O terceiro foi em maio e o Man Show pulou no Rio Woodson, lá em Nova York. O quarto foi em junho, esse também, eu fiz o vídeo aí, é o Abdul Salé, de 59 anos, se enforcou no apartamento no Brooklyn. O quinto foi em novembro, na verdade eu tô falando 2017, perdão. Foi 2017. Em novembro, foi o motorista Alfredo Pérez, que se enforcou. E em dezembro foi o Danilo Corporan Castillo, de 57 anos, escreveu uma nota lá de suicídio e pulou da janela do apartamento lá em Manhattan, lá em Nova York. Então, é isso aí, é isso aí. São os aplicativos, né, considerados moderninhos, que é a modernidade, e que de modernidade não tem nenhum. Esses aplicativos são uma verdadeira desgraça. Aqui tá a matéria que saiu lá nos tabloides, lá isso aqui é do The New York Times, falando da sétima, da sétima morte, né, de motoristas na cidade de Nova York, no período de um ano. Então, é isso aí, é isso aí. À medida que as coisas forem acontecendo, nós vamos publicando aqui no canal.